E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma planilha de gestão de banca que vocês me pedem muito e que vai te ajudar bastante nas suas apostas pra que você possa validar seu método pra que você possa fazer todas as anotações da sua banca, pra que você possa ler os números com detalhes com muitos gráficos à disposição, de forma fácil, prática e se tornar um profissional nas apostas essa planilha vai te ajudar demais, beleza galera? Então aproveita que o curso gratuito está voltando eu dei uma parada por conta disso, eu estava ajudando a desenvolver essa planilha com o meu amigo Luciano do site Mundo das Bets, que é o site que vocês estão vendo aí na tela ele me autorizou a compartilhar essa planilha com vocês, eu subi ela lá na plataforma pra que vocês possam baixar e também a gente tem um controle de quantas planilhas estão sendo baixadas e aí eu vou mostrar pra vocês todo o funcionamento de como funciona essa planilha como faz pra registrar a aposta, quais são as informações que você tem direito lembrando que o link pra baixar essa planilha e utilizar ela vai estar na descrição, beleza? vamos lá, esse aqui é o site Mundo das Bets, como vocês já sabem, estão vendo por aí né é o site do Luciano, que é meu amigo, eu ajudei ele bastante aqui nesse site a indicar o que ele pode fazer e como ele pode fazer e até a planilha mesmo foi uma ideia nossa aí em conjunto né onde ele estaria disponibilizando no site dele e eu estaria disponibilizando no meu canal no YouTube também né, aqui tem uma entrevista com o Eric Feitosa, que é nosso amigo e eu também quero entrevista aqui viu, não é só o Eric que tem direito a entrevista não deixa eu ver se eu acho aqui o link da planilha né só mostrando um pouco do site pra vocês, tem análise de jogos tem palpites, olha só, mais de acerto bacana aqui na Bundesliga e nenhum head tem artigo também, tem entrevistas, muita coisa interessante e a planilha né, vamos lá, é o que interessa como vocês podem ver aqui tá o link da planilha é só a gente clicar aí vai ter acesso aqui a essa página deixa eu ver o que foi que ele colocou aqui com muito prazer aqui disponibilizando pra vocês a planilha de gestão de banca mais completa que você verá no mercado e eu confesso que é realmente a mais completa onde você poderá fazer o registro de suas apostas controlar a sua banca, validar o método ter números apresentados com detalhes poder se profissionalizar nas apostas e o melhor de tudo que é completamente gratuito pois é né só clicar aqui ó clica aqui aí vai ter acesso aqui a Monetize né pra plataforma onde eu subi essa planilha e aqui vocês podem ver coloca aqui o e-mail de você o nome sérgio freitas aqui embaixo meu e-mail contato sérgio freitas arroba gmail.com pronto enviar dados é se eu adquirir já esse produto eu não posso adquirir novamente né mas vou colocar outro e-mail aqui deixa eu ver se eu acho outro e-mail viu pronto coloquei outro e-mail vamos enviar dados só pra vocês verem a mensagem que aparece obrigado por comprar o produto da planilha apesar de não ter comprado né a gente foi totalmente gratuito é totalmente gratuito essa planilha em alguns minutos você receberá no seu e-mail pronto deixa eu ver meu e-mail aqui se já chegou demora mais ou menos um minuto ou dois pra que a planilha possa chegar aí no e-mail de vocês e aí quando chegar vai chegar com essa mensagem aqui ó deixa eu colocar aqui desse jeito aqui vai chegar pra vocês planilha de gestão de banca mundo das bets monetize né fique atento que pode cair na caixa de spam pode cair na caixa da lixeira também deixa eu ver se eu consigo acessar aqui vamos lá monetize é só clicar no link né é porque eu tenho outro outro acessar pronto já foi direto aí aparece aqui a planilha o valor gratuito contato vendedor sérgio freitas planilha de gestão de banca pronto é só baixar você clica aqui ó tá baixando aqui a planilha e agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona aí parece que não é uma boa ideia subir ela no drive não viu porque é uma planilha muito robusta apesar dela ser robusta é uma planilha de fácil acesso você não vai conseguir não vai ter dificuldades aqui pra utilizar ela mas é melhor você utilizar ela no pc ao invés de usar ela online beleza você pode sentir muitas dificuldades aí porque ela é pesada um pouco pesada tem muitas informações muitos cálculos aqui embutidos nela beleza então vamos lá aqui ó a parte inicial na verdade é isso aqui ó esse painel de controle que é o que aparece lá no site do mundo das bets né aqui você tem um painel de gráficos né caso você queira cadastrar aposta você clica aqui caso você queira cadastrar campeonato você clica aqui e aqui vai ter a quantidade de aposta que você fez o total investido unidade de aposta devolvida unidades devolvidas seu e-rate seu ROE seu Aldi Média seu CLV Médio seus lucros e suas perdas aqui você consegue filtrar né fazer um filtrozinho dos mercados que você quer selecionar é do tipo de aposta que você vai analisar pré-live early bet today bet live HTFT se você fez no primeiro tempo ou no final do jogo aqui o período você puxa mês atual ano atual últimos 3 meses últimos 6 meses últimos 12 meses competições você tem todas as competições cadastradas aqui caso não tenha alguma competição é só vir aqui ó cadastrar competições lista de campeonatos e botar aqui campeonato português alemão francês bundesliga bielorrússia nicaragua todas as competições que você fizer você precisa colocar aqui porque aí aparece aqui no filtro beleza e aqui vão aparecer todos os gráficos olha só quanto gráfico vai aparecer pra você à medida que você for cadastrando suas apostas e você consegue fazer uma análise geral das stakes um resumo dos mercados resumo da opção over e under resumo de handicap asiático tudo isso detalhado pra você em forma de gráfico então não tem nenhuma planilha que faça isso no mercado essa é a planilha mais completa que vocês vão ver e aí caso vocês queiram cadastrar apostas é só clicar aqui cadastrar apostas e vai ser transferido pra esse aqui embaixo controle de bets e aqui é só fazer o registro de tudo data tipo de apostas se é pré live ou live ou early bet o campeonato o time da casa o placar do jogo o time visitante o mercado que você escolheu pra apostar se foi under over under empate handicap asiático a linha que você entrou se foi htft o time que você entrou qual era a linha justa qual foi o valor encontrado qual foi a odd que você pegou qual foi a odd de fechamento qual foi a porcentagem de clv que você teve aí nessa odd qual foi o valor que você investiu as unidades que você investiu qual foi o resultado que você teve se foi ganha perdida ou devolvida e aqui vai aparecer o balanço se foi green ou red você também tem uma análise detalhada aqui pra você que você consegue ver aqui os dados aqui também aqui quando você puxa mais pro lado você consegue analisar aqui um gráfico se ele sobe ou se ele desce muito bom pra você ter exemplificado o crescimento da sua banca como é que tá aqui vai ter análise dos mercados e das linhas tudo detalhado pra você análise das stakes e análise das competições note que aqui tem alguns botõezinhos que ao você clicar aqui você simplesmente vai ser transferido pra cá e aqui você tem acesso a toda essa análise detalhada caso você queira retornar o início você vai retornar pra cá você vai puxar pro outro lado é basicamente dessa forma que essa planilha funciona depois eu vou apresentar ela com muitas registros é porque eu tenho que parar registrar muitas apostas aqui pra que eu possa mostrar pra vocês mas se ficou alguma dúvida nessa planilha ou se essa planilha deu algum erro utilize esse canal aqui utilize esse vídeo pra que você possa deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha pra que a gente possa se ajudar qualquer erro que você identifique pra que a gente eu possa enviar lá pro Luciano pra que ele possa corrigir isso também e junto com o desenvolvedor dessa planilha que foi o Hugo né então é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês utilizem a planilha o link vai estar na descrição e qualquer dúvida deixa nos comentários se tem alguém que você acha que precisa utilizar a planilha essa pessoa ainda não conhece essa planilha manda pra ele compartilha esse vídeo que com certeza vai ajudar demais beleza tamo junto e nos vemos aí nos próximos vídeos da aula do curso gratuito e nos vemos